Oi meus amores, no vídeo de hoje eu não vou fazer mais segredo nenhum, eu vou compartilhar com vocês a minha coleção de perfumes importados. Gente, tá tudo aqui ó, tá tudo aqui, vou mostrar tudo pra vocês, então se você gosta desse tipo de vídeo, continua aqui comigo. Você que ainda não tá inscrito no canal, já se inscreve agora, curte muito esse vídeo, curte muito, já ativa o sininho de notificações. Toda a interação de vocês aqui no canal contribui pro YouTube me alavancar e entregar esse vídeo pra mais pessoas, deixar todo mundo muito cheiroso. Então, bora lá conferir qual é a minha coleção de perfumes. Bom, amores da minha vida, coloquei aqui na mesa da sala, eu ia mostrar onde eles ficam no quarto, posso mostrar pra vocês depois, tá? Porque eles ficam dentro do guarda-roupa e não fica nenhuma luz exposta neles, tá? Só que é um pouco escuro, então eu achei que assim ficaria muito mais fácil pra vocês conseguirem enxergar. Eu separei eles aqui numa ordem, é... não de preferência, tá? Mas uma ordem tipo assim, perfumes mais poder... emponderar... Emponderados? Não sei se assim fala. Tá difícil hoje. Perfumes mais poderosos, dos perfumes mais frescos, dos perfumes mais florais, colônias e tudo mais. Então, vamos começar. Eu vou começar... Será que eu começo do mais forte pra mim? Acho que eu vou começar do mais fraco pro mais forte. Não, eu vou começar do mais forte pro mais fraco. Porque eu sou desse time aqui, ó. Isso aqui é a minha língua, tá? Esse aqui, eu tenho que estar no mood pra usar, assim, sabe? São, óbvio, são perfumes que eu adoro, né? São meus perfumes de uso, eu uso bastante. Mas aqui é mais o meu perfil, sabe? Vocês entendem o que eu tô falando, né? Enfim, eu vou começar por esse aqui, ó. Esse perfume aqui, gente, tem um cheiro... Sério. É indescritível. Assim, muitos acham que tem cheiro de incenso. Realmente, ele tem umas... ele tem muita... Como que é o nome? Eles chamam de oude. Ou... oude? Oude. Enfim. A gente comprou em Dubai, quando a gente foi viajar pra lá. Em 2019, no final do ano. E, assim, quando eu senti o cheiro dessa fragrância, eu gosto de perfume diferente, né? Esse aqui também é muito diferente. Esse aqui é o Larivela, da Memo. Aqui, ó, gente, principalmente esses três aqui, ó. São perfumes muito diferentes. Ó, esses três aqui. Esse aqui é o Dior Addict, que minha mãe, assim, era apaixonada por esse perfume. Eu peguei dela, porque ela tem um fechado. Esse perfume aqui, gente, ele tem uma das melhores fixações, tá? Esses dois aqui, eu acho que são os perfumes que mais tem fixação na minha pele. Esse aqui é um cheiro bem árabe, viu, gente? Esse aqui. Eu acho que quem gosta aí de uma pegada mais diferente vai gostar. Esse aqui, ele lembra um pouco também um cheiro mais árabe, assim, é um cheiro, é um pouco de incenso. Falaram que esse perfume tem ferormônio, então deixa os homens, assim, ouviçados, né? Eu acho que é verdade, porque o Leandro adora quando eu uso esse perfume. Ele sempre fala que eu tô muito cheirosa quando eu tô com ele. Já esse aqui, gente, esse aqui, gente, eu acho que é o perfume mais caro que eu tenho, mas eu não comprei esse perfume aqui. O Shopping Luxo mandou pra mim. Eu fiquei passada quando eu vi o valor. Eu acho que ele custa em torno de R$2.500. E o cheiro disso aqui é um cheiro que não deve agradar a todos. É um cheiro atalcado. E, gente, é aquele perfume que, assim, as pessoas mais velhas devem usar, tá? Então, é um cheiro mais marcante. Ele é muito marcante, fixação muito boa. Mas não é um cheiro jovem, sabe? Não é um perfume jovem como o Idoli, por exemplo. Como o Calvin Klein Euforia. É um cheiro um pouco mais antigo, sabe? Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Enfim, é muito bom, mas, assim, eu acho que eu não pagaria R$2.500 nele. Então, assim, é muito gostoso, mas eu não pagaria R$2.500, tá? Prefiro muito mais o Dior Addict do que esse aqui. Agora, gente, vamos falar um pouquinho dessa família aqui, ó. Aqui estão alguns dos meus perfumes. Que eu, quando eu passo, quando eu vou jantar, por exemplo, no jantar. Não, ah, Sté, mas você não usa no almoço? Uso, uso no almoço. Mas, assim, eu gosto muito de usar eles quando eu quero causar boa impressão, sabe? Esse aqui, ó, é o Ralph Lauren Woman. É muito gostoso. Nossa, o cheiro disso aqui é delicioso. Eu comprei em Paraguai, na última vez que eu fui. Só que, assim, eu comecei a reparar que a fixação dele não é tão boa. Então, assim, eu encho de perfume. Esse aqui, daí... Não é da, gente. Eu descobri que ele sabe. É um homem, tá? Eu não sabia. Esse aqui é o Royal. Também é um perfume que... Ele é marcante. A fixação é muito boa. Ele tem uma concentração de óleo muito grande. É um perfume que eu gosto muito. Eu acho que eu tô falando muito. Eu acho que eu vou falar um pouquinho... Eu vou ser mais breve, né? Senão vai ficar um vídeo muito longo. Eu acho. Bom, vamos ver. Esse aqui, gente. Bom, só é meu perfume favorito. Também é um perfume atalcado. Esse aqui é o Cartier Bezeboulé. É, assim, meu perfume da vida. Ele tá quase nas últimas. Ele tá pela metade. Eu tô, assim, com dó no coração. Porque é um perfume caríssimo também. Eu acho que, depois daquele, é um dos perfumes mais caros que eu tenho. Eu acho que ele tá em torno de 900 reais. Mas, assim, é o meu perfume favorito. É o meu perfume que... Se eu pudesse escolher um daqui, eu escolheria ele com toda certeza. Mais um favorito é o Love Story, da Chloé. Parece que esse perfume... Parece não. Realmente saiu de linha aqui no Brasil. Não tá sendo mais comercializado aqui no Brasil. Mas eu descobri que vende lá fora. Então não estamos... Ah, gente, eu não sei. Eu comprei esse perfume aqui quando eu não tava indo pra Dubai. Então ele me lembra viagem, sabe? É que, desculpa. Foi, eu falei agora porque eu senti o cheiro e aí me trouxe de volta, sabe? Gente, perfume é tipo um túnel do tempo, sabe? Quando você sente o cheirinho e aqui eu te teletransporto pra... Enfim, brisei aqui, tá? Mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Bom, falando em Chloé ainda. Esse aqui que já está nas últimas também, ó. Tá bem no finalzinho. É um cheirinho muito especial pra mim. Nossa. É o meu primeiro amor de Chloé, né? Conhece Chloé através desse cheirinho. Esse aqui é o Parfum. Eu tenho também o Toilet. Vou chegar nele daqui a pouquinho, que ele tá aqui perto dos florais, dos mais frescos. Mas esse perfume aqui é um perfume que eu queria comprar outro. Com certeza eu compraria outro quando esse acabar. Mas é o que eu sempre falo sobre ele, gente. Não é todo mundo que gosta. É um perfume que é muito marcante, né? Fixação maravilhosa, nem se fala. Chloé tem uma fixação muito boa. Bom, vamos falar de Burberry agora? Eu tenho essa linha My Burberry aqui. Eu tenho a linha toda, tá? Eu tenho os três cheirinhos. Eu tenho o Black, que é o mais intenso. Que na minha opinião é o mais perfeito de todos os florais aqui, ó. Esse aqui é o maior e esse aqui é o mesmo tamanho. Então esse aqui é o Black, que é o mais intenso. Fixação maravilhosa. Ele tá no final também, tá nas últimas. Esse aqui o cheiro é muito parecido desse. É tudo amadeirado, tá? Isso aqui, pra quem gosta de perfume amadeirado, isso aqui é maravilhoso. Esse aqui é muito bom também. Esse aqui é delicioso. Só que ele é mais fresco, um pouco floral também. É. Ele é mais floral. Ele é um pouco cítrico também, tá? Esses daqui, gente, eles são um pouco enjoativos, tá? Então toma cuidado aí se você é uma pessoa que não gosta muito de cheiro enjoativo. Outro perfume que é bem marcante e que é um pouco enjoativo. O Very Good Girl. É um luxo esse perfume, gente. Eu acho que... Ele foi meu último? Não, não foi meu último. Mas ele foi um dos últimos, assim, de aquisição. E eu sou apaixonada por esse perfume. Falem o que quiser. Eu sei, Good Girl é o cheiro de todo mundo. Quem não tem um sapatinho aí, né, no armário? Quem nunca teve um sapatinho de Carolina Herrera? Esse aqui eu acho que é o meu favorito. Eu amo esse perfume. Ele é muito marcante. Ele é aquele cheiro que penetra, que entra na nossa veia aqui. E que é... Gente, ele é perfeito. Enfim. Ó, vou falar um pouquinho sobre o Bulgari Omnia. O Crist... Esse é o Cristaline. Cristaline. Acho que é Cristaline, gente. Esse perfume aqui me surpreende. Quando uma pessoa pede indicação. Ah, Estéia não gosta muito de perfume. Mas eu queria um perfume marcante. Que eu consiga usar de dia, de noite. Mas que não seja aquele cheiro insuportável. Gente, esse Bulgari aqui é esse perfume, tá? Ele é marcante na medida certa. Ele é intenso na medida certa. A fixação é maravilhosa. E ele é um toalete. Ele não é parfum. Eu amo esse perfume. Inclusive, eu indiquei ele pra minha avó. Minha avó tem quase 90 anos. E ela ama esse perfume. Pra vocês terem uma ideia aí. Mas ele não tem nada a ver com isso, tá? Nada a ver. Não é porque minha avó usa que tem um cheirinho mais atalcado. Não. Não tem nada de atalcado aqui. Esse Bulgari Omnia também é muito gostoso. Coral. Mas ele tem um cheirinho mais diferente. Mais cítrico. E é um pouquinho enjoativo também, tá? Esse aqui é o mini. Muito fofo, né? Vamos falar também de Versace. Eu acho que esse é o único Versace que eu tenho. Eu já tive outros. Eu já tive o Rosinha. Que é a mesma embalagem. Só que é rosinha. Eu adoro esse aqui. Ganhei de uma amiga. Não conhecia o Versace Cristal Noir. Inclusive, que tá combinando com a minha roupa, né? Essa embalagem aqui é chiquérrima, gente. Parece uma joia. E esse perfume aqui é aquele perfume mais marcante. Eu acredito que não é todo mundo que vai gostar desse cheiro. Ele me traz muita elegância, assim. Ele me traz muito poder, sabe? Eu gosto bastante. Outro perfume, assim, que eu acho que eu sempre vou querer ter no meu guarda-roupa é o Calvin Klein Euphoria. Eu uso esse perfume aqui desde que eu tava no segundo cologial. Acho que faz uns bons anos, viu? Então é um cheirinho que tá sempre comigo. Ele é super marcante também. Você consegue usar durante o dia, durante a noite. Eu gosto bastante pra almoço, usar ele, assim, mais no dia a dia, sabe? Bom, um queridinho também que fez muito sucesso aí na minha adolescência é o 212Vip. Esse aqui é o tradicional, né? Tem o Rosé, mas esse aqui... Nossa, é maravilhoso. É aquele cheiro também que penetra. Só que teve um tempo atrás que eu peguei um pouco de ranço dele. Acho que é porque eu usava muito, sabe? Quando eu era adolescente. Bom, Jumpow. Esse aqui é o Labelle. Deu o que falar quando eu disse que eu não compraria esse perfume novamente. Realmente eu não compraria. Mas ele é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Mas não vou falar muito dele porque, enfim, é um perfume que não me trouxe, assim, uau. Sabe? Não é. Outro perfume também que eu não compraria novamente é o Chanel Chance. Esse aqui é o Toilette. Esse é o Chance tradicional, tá? Porque tem o Chance, é o Fresh, que eu já vou chegar nele, que é o perfume que eu me casei. É um dos meus perfumes favoritos também. E, assim, eu não compraria de novo porque não fixa nada na minha pele. Já falaram que o parfum dele, que é a tampinha prata, dura muito mais. E Dolly Intense. Esse aqui não é o tradicional, tá? Eu amo esse perfume, ele é maravilhoso. Temos aqui... Acho que esse foi o último perfume que eu ganhei, na verdade. Esse aqui, gente, é o Perfect, do Marc Jacobs. E olha só a embalagem dele, que coisa mais linda. Essa tampa aqui, gente, é tudo de bom. É lindo demais. Eu tenho dúvidas se eu gosto desse perfume, tá? Tenho algumas dúvidas. Eu ainda tô me adaptando com ele. Não é um perfume que, se eu sentisse na loja, eu compraria. A Cifurá mandou pra mim, de presente. E, assim, por mais que eu não tenha amado o cheirinho dele, eu nunca daria ele, eu jogaria ele fora por causa da embalagem, tá? Porque eu amei a embalagem. Bom, vamos entrar agora pros frescos, né? Acho que um dos meus favoritos também, dos mais florais, os mais frescos, assim, é o Miss Dior Rose and Roses. É, assim, um floral atalcado. Eu acho que essa é a definição perfeita. Floral atalcado. Que eu adoro, né? Eu gosto dessa delicadeza. É sensual, sabe? É sexy. É um perfume pra você namorar. É um perfume pra você curtir mesmo, sabe? Com o namorado, com a namorada. Enfim, com a namorada... Vocês entenderam, né? Isso não é um perfume masculino. É isso que eu quis dizer. Nossa, gente. Eu sou apaixonada, louca por esse perfume. Eu uso tanto. Ele é novinho, mas eu uso muito ele. Eu não tenho que parar de usar, porque senão ele vai acabar. Bom, gente. O meu perfume do casamento. O Chanel Chance Air Fresh, que é esse mais verdinho, né? Que tem o líquido verde. Esse não tem parfum. É só toalete, mas a fixação é maravilhosa. Chloé. Esse aqui é o toalete, mas a fixação também é muito boa. Adoro. É mais floral. Mas também, gente, ele lembra um pouquinho o tal parfum. É uma fragrância pra quem ainda não gosta muito de perfume enjoativo. Ele é um cheirinho mais enjoativo, tá? Ele é aquele cheirinho que dói um pouquinho o nariz, sabe? É igual esse aqui. Esse aqui dói um pouquinho o nariz. Sabe quando você sente? E até arde um pouquinho, assim, o nariz? Não sei se vocês estão me entendendo. Eu tô dessas, viu? Bom, o perfume mais fresco que eu tenho, a água de Gioia. Esse verdinho aqui. Eu achei que eu não tinha gostado desse perfume. Mas ele realmente é um perfume, assim, coringa. É um perfume que pra você passar logo depois do banho, como esses daqui, os Gio Malone, que eu tenho. Já vou falar deles um pouquinho pra vocês. Esse perfume aqui, gente, é aquele perfume que você precisa tomar banho mesmo, sabe? E ele tem a fixação boa, óbvio, não é um Dior Addict da vida que vai ficar o dia inteiro. Mas ele tem uma fixação muito boa, tá? Em vista que ele é um perfume mais fresco. E esse aqui é parfum também. Ó, ele tem jasmim, ele é cítrico e tem notas de limão. Aqui, gente, seja notas de limão. Ele é muito gostoso. Sério, não tem o que falar. Agora, as minhas colônias de Gio Malone, gente. Acho que vão ser as últimas, né? Porque, gente, perfume caro. Perfume não, não é colônia. E assim, você paga aquele absurdo, você paga aquele absurdo na colônia, pra não durar quase nada. Gente, isso aqui não fixa na minha pele. Não tem jeito. Mas assim, Sté, você compraria de novo se você estivesse com dinheiro? Ah, compraria, tá? Compraria aqui, ó, English Peer. E esse aqui é o Wood Sage e Sea Salt. Os meus dois favoritos. Esse aqui é o perfume da princesa. Nossa, como esse cheiro é delicioso, gente. Como eu amo esse perfume. Esse aqui é o maior. Eu gosto também, mas o English Peer, na minha opinião, é o The Best. Vamos de dupe agora? Que eu sei que vocês gostam. Nem sei se é assim que fala, né? Versão Baratex. Esse aqui é o Apple Juice da Zara, que é uma colônia também. É idêntico, idêntico ao Chanel Chess Tendre, que é um liquidinho rosa, tá? É o Chess Tendre. É igualzinho. Só que, gente, é uma colônia, né? É aquele perfume que você tem que borrifar o dia inteiro. Não fixa na pele. Assim, já falo pra vocês. Mas, custou 150 reais. E aqui, ele tem 150ml. Não, ele tem 200ml aqui, gente. Então, assim, é aquele perfume pra você ter arrodo, sabe? Se banhar mesmo no perfume. Agora, esse aqui, La Rive. Os dois são La Rive. Esse Queen of Life é o dupe do La Vie Espelle, da Lancome. Igualzinho. Fixação muito boa, tá? Fixação muito boa desse La Rive. Eu acho que eles custam em torno de 50 reais. É muito barato. Eu acho que esses dois aqui são os perfumes mais baratinhos que eu tenho. E esse aqui, ó, La Rive Couté, é o mesmo cheiro do Chloé Parfum. É igualzinho, gente. Eles são idênticos. E a fixação também, maravilhosa. Talvez, se eu não tiver com grana pra comprar o verdadeiro, da Chloé, com certeza eu vou investir nesse La Rive. Ah, Sté, mas você não tem perfume nacional. Eu não sei se isso aqui é nacional. Eu acredito que não, tá? Eu acho que isso aqui é importado. Mas, assim, não, não tenho. Não tenho perfume nacional. Não tenho preconceito com pessoas que usam. Não tenho preconceito com as marcas, né? Mas, assim, é uma paixão que eu tenho muito louca por perfume importado. Eu herdei isso da minha mãe. Então, assim, não me julguem. Peço pra que vocês entendam, né? Isso aqui eu tô compartilhando uma coisa que é uma coleção minha e é uma coisa que vocês me pediram muito, né? Então, que aqui não seja um lugar pra ninguém me julgar, pra ninguém expor nada, tá? Já vou deixar isso bem claro aqui. Não tenho nada contra. Inclusive, se vocês tiverem aí algum perfume nacional que vocês falam, Ah, Sté, você precisa desse cheiro. Porque esse aqui, gente, da Zara, foi vocês que me indicaram, tá? Vocês que me indicaram. Vocês falaram, ah, Sté, o da Zara é igualzinho o Chanel Chance Tendry. Então, eu fui lá e comprei. Eu gosto de ler também as indicações de vocês. Bom, então, essa é a minha coleção de perfumes importados. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquei muito feliz de compartilhar um pouquinho da minha coleção pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.